Igreja Plenitude, a aliança de Deus espera por você Atenção, este convite é pra você hoje, às 7 horas da noite A Igreja Plenitude convida a todos para participar de uma poderosa oração de curas e milagres É isso mesmo, venha, venha ver o poder de Deus sobre a sua vida Traga os enfermos, os que estão nos vícios, com problema na família É hoje, às 7 horas da noite, venha, venha receber o seu milagre em nome de Jesus É hoje, às 7 horas da noite, com a participação do cantor João Gonçalves Vento forte que passou Eu nem sei de onde veio Mas um anjo me falou Só Jesus pra me ajudar Para vencer, venha pra cá Endereço em frente ao INSS Igreja Plenitude A Plenitude de Deus está aqui